O que é isso? 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 Olha aí que tá um barulho estranho aqui Vamos lá. Oi, 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 oi. Tem um barulhinho estranho. Quando o copo está parado, é normal. É engraxado ali, olha o que está batendo no sabor. Pode ir. Só eu? Desligou? 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 Desligou um pouquinho lá. Acelera. Vai lá. Vai, vai, vai. Boa noite. Vamos lá. 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 Vamos lá.